E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E hoje eu venho trazer uma fábrica especialista no tecido bem galine, pessoal. E aqui tem peças diferenciadas, vários conjuntos de calça, conjuntos de short, calças avulsos também, vestidos, salopete, casaco. O que não falta é variedade. E aqui tem peças a partir de 20 reais. Mas antes, eu estou diretamente com o proprietário. Olá, Karine, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para mostrar as novidades. Isso, então vamos começar logo, sem enrolação, com o nosso primeiro modelo. Esse aqui do lado do Heber é um conjunto, gente, diferenciado. E olha só o tanto que ele está lindo. Se você colocar um salto, fica super chique. Pode falar dele, Heber, agora. Sim, aí os detalhes dele. Botão encapado aqui no cropped, na calça também, com a golinha aqui no detalhe, né? Vai com bojo também, né? Sim, todos os croppeds têm bojo. Gente, olha só o caimento dessa peça. E fora que o bengaline, ele estica bastante. E vai vestir qual numeração? Qual o tamanho que tem aqui na loja? Esses conjuntos, nós temos PMG. Ah, até o G também, né? Sim, PMG. E aqui do meu lado, pessoal, eu tenho outro. Já mudou a cor também. Esse aqui, olha, é todo de alcinha, um pouco mais grossa. Tem esse detalhe aqui, ó, em V, que dá um caimento muito bom. Fica bem durinho. Também com o bolso. Não precisa ficar usando sutiã. Detalhe aqui, ó, para deixar encorpado, modelado. A calça é clochar, cheio de preguinha. Detalhe aqui com o cinto também. E com o bolso. E todos vão assim, ó, com o zíper na lateral, para facilitar na hora de vestir e tudo combinando, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês, aqui na minha mão agora, gente. Esse aqui faz parte de outro conjunto. Nós temos tanto de alcinha, quanto de manguinha também. A calça está guardada, mas olha só a variedade de cor que tem. Só para mostrar também, a costura e o acabamento aqui da Contra-regras, olha só aqui por dentro. É tudo costura bem reforçada, não fica aquele tecido passando. Compensa muito comprar aqui, então, né? Com certeza. E aí, ó, o cliente pode escolher a cor, tudo que estiver disponível no dia, tá? E o detalhe dessa peça aqui, gente, olha o zíper. A qualidade dele na parte de trás. E claro que deu um destaque, assim, esse dourado, né, Heber? E o preço deles agora? Os cropped, todos os 20. Todos os 20, mas o conjunto, quanto que está custando? O conjunto sai 20 cropped e 40 calças. Aquele ali também, né? Sim, independente do tamanho. E fora que tem muitos outros para vocês. Para mostrar que a loja tem variedade, pessoal, olha só que nós estamos aqui agora com um juntinho de short. Quero começar mostrando esse aqui, o verde, né? Pode falar dele, Heber. Sim, mais um modelo de short com detalhe aqui, ó, coraçãozinho encapado, com cintinho. Zíper também, né? Zíper na lateral para facilitar aqui para vestir. E o detalhe aqui também em V, no cropped, com o zíper destacado lá atrás e bojo. Gente, e dá para ver que é bem modelado. Não é aquele cropped quadrado, não. Realmente vai realçar a cintura da mulher, né? Sim, é bem modelado. Vai ficar lindo demais. Eu tenho o mesmo modelo aqui do short, só que agora, para mostrar para vocês direitinho, olha, tudo combinando, encapadinho. Olha esse detalhe. Zíper também combinando, tá? E fora que o bengaline, ele estica bastante. E esse aqui é um dos melhores que tem no mercado. É aquele mais grosso, não é aquele fininho, não, né, Heber? Esse aqui é bom demais. Agora já mudou, tá? Aqui a parte de cima é esse estilo aqui, para mostrar que tem variedade também. Tudo isso tem no catálogo para vocês, tá, pessoal? Agora para tudo para esse modelo. Esse aqui vocês arrasaram. É novidade, né? Esse é novidade. Olha essa golinha, gente. Tanto que ela está linda. Esse zíper também destacando, você pode fechar mais ou usar mais abertinho da forma que você quiser. Esse aqui é um bolsinho fake com botão, combinando com zíper. E olha, essa costura aqui, ó, para dar um caimento legal na cintura. Cintinho, passante de cinto, botão encapado. E é um short saia, pessoal. Para você que quer uma peça mais comportada, aqui tem também. Esse conjunto aqui, você coloca um salto, tá pronto para sair, né? Com certeza. Vamos falar do preço do conjunto. Sim, esse conjunto, o short saia está saindo a 35 e o cropped apenas 20. E esse outro aqui? Esse conjunto, esse short, 30 PMG e o cropped 20. Gente, são conjuntos para você lucrar bastante. Dá para revender aí por quanto, mais ou menos, Heber? Ah, pode pôr 100%, com certeza. Dá para ganhar muito dinheiro então, né? Muitinho. E aqui, pessoal, vamos mostrar também. Pode pegar esse aí, o que nós temos. Olha só, uma loja muito completa. Esse aqui está vendendo bastante. E fora que tem outras cores também, né, Heber? Muita opção de cor, Karine, e os botões personalizados. Ah, legal. Manga longa. Então sim, agora, final de ano, a gente vende muito esse casaco. E tem manga curta também, né? Tem manga curta também. Gente, esse aqui, o Heber trabalha com um bengaline de alta qualidade, porque às vezes o pessoal não sabe diferenciar, né? Sim. Existe muito, mas esse aqui é aquele mais grosso, que ele é muito bom mesmo e fica modelado. Nem fica marcando no corpo, né? Não. Ele é mais grossinho. Agora, essa parca está vendendo muito, né? Sim. É outra também que é campeã de venda e o detalhe que ela veste muito bem, vocês vão ver na foto lá no catálogo, porque ela cintura aqui, ó. Dá pra regular também, né? Ela fica bem vestida. E esse aqui é aquele modelo um pouco maior também. Um pouco maior, sim. Gente, e fora que tem costura, tem acabamento, o pedido mínimo também, como é que funciona? O pedido mínimo, a gente facilita pro cliente conhecer a mercadoria, tá a partir de 250 reais e a gente já envia. Gente, eu acho pouquinho demais. O Eber, ele é fabricante e dá muito, muito trabalho. Então, todo mundo consegue comprar aí 250 reais pra você começar o seu próprio negócio. Com certeza. Renovar o estoque da sua loja também, né? Sim, boa novidade. E pra mostrar que a loja tem tamanhos, pessoal, estou aqui com esse G na minha mão, que ele vai vestir qual a numeração? O G vai vestir 42, 44. Gente, veste super bem. Olha o tamanho desse COS, não é baixinho não, né? Não, todos os COS altos, as COS. Gente, esse aqui também tem o bolsinho, esse aqui é bolso fake, passante de cinto. Só que agora eu vou mostrar esse conjunto aqui no manequim. Pode mostrar ele, Eber. Sim. Aqui na manequim a gente vai ver melhor os detalhes deles. É o conjunto, isso aqui a gente vende o conjunto e ele tem o bolso atrás. Detalhe aqui na frente, os bolsinhos personalizados também. A manguinha é diferente, né? Sim. O bolso é verdadeiro, né, Eber? Desse. Gente, e olha essa calça, tanto que ela tá muito linda. E o COS dela, como eu falei, olha só o tanto que é alto, não é baixinho. E aí o teu P vai vestir qual a numeração, Eber? O P vai vestir 36, 38, M 38, 40 e o G 40, 42. Mas o G veste até um 44, bem vestido. Porque estica bastante, né? Estica muito bem. E aqui, pessoal, tem outro conjunto. Já mudou a cor completamente, o estilo também. Olha a golinha desse. A manguinha é princesinha, ela é bem bufante mesmo, né? Sim, manga bufante. Manga bufante. Ela é um pouquinho maior, detalhe desse bolsinho aqui. Botãozinho todo encapado. E a calça, já acompanha o cinto, Eber? Sim, já com cinto. Gente, olha só, tudo combinando o cinto, cinto encapado também, o passante de cinto, com o bolso. E esse detalhe aqui da costura, bem no meio. E todas as calças já vem com o zip, pra facilitar na hora de vestir. E esse tamanho aqui, tem até o G também? Também, esse é PNG. E agora, eu vou pegar aqui também, pessoal, esse outro modelo. Pode pegar o cropped, Eber? Gente, olha só essa cor, o tanto que tá linda. Já mudou aqui na frente. Esse aqui já vai com esse cintinho, que é todo encapado também. O detalhe dessa costurinha aqui, dos dois lados. Olha só o zíper, que fica bem na lateral, pra facilitar na hora de vestir. E o bolso verdadeiro. E pra mostrar que o bengaline, ele é muito bom e grosso, gente, olha só o tanto que ele estica. E esse aqui é o P, né? E esse aqui vai servir em mim, tá, pessoal? E a parte de cima dele é esse cropped, né? Sim, esse croppedzinho aqui, com o bojo. Esse cropped, o detalhe dele, a manguinha ciganinha, né? E esse detalhe aqui dele amarrar na frente, veste até um tamanho maior. Gente, ele é todo transpassado. Esse aqui tá muito lindo, né? Bonito. Imagine só no corpo, gente, da sua cliente. Dá pra você revender bastante. E esse aqui tá quanto? Esse aqui, a calça tá saindo a 40 reais. E o cropped, 20. Qualquer tamanho. E agora, olha, vamos perguntar se o Eben viria pra todo o Brasil também, né? Sim, enviamos via correio. A gente tem parceria com correio, com transportadora, excursão. Do jeito que o cliente preferir. E a forma de pagamento também, Eber? Pix, transferência, a gente manda o link pra passar cartão do PicPay, mercado pago. Do jeito que fica melhor pro cliente. Ah, então não tá com dinheiro aí na hora, mas tá com crédito, dá pra comprar, né? Com certeza. Então não tem desculpa, não. Não tem desculpa. Gente, olha só esse modelo, tanto que ficou lindo e tá bem despojado. Dá pra montar o conjuntinho também, né? Sim, pode ser o conjunto. Tem o cropped aqui, que é opcional. E ela tem o detalhe aqui, Karen, do zíper na lateral. Alça aqui com o regulador. Gente, olha só esse detalhe do cintinho. Fez um lacinho, ficou perfeito. E aí a modelagem também é padrão. Vai vestir qual tamanho esse aqui? Tamanho M. Veste de 8,40. Tamanho M, né? Veste de 8,40. E o preço dessa aqui, primeiro? Essa aqui tá 30 reais, né? Gente, 30 reais ficou barato demais, né? Muito barato. Dá pra você revender de 65, 79,90. E agora essa aqui, Eber? Sim, essa é a jardineira calça, também com regulador. E o zíper na lateral. E a jardineira calça tem a opção do cropped também. E ela tem PMG. Gente, o legal de você levar o cropped é que você já vende o conjunto aí pro seu cliente também, né? Com certeza. Apenas 20 reais a mais você vai levar o cropped. Isso, dá essa opção. E olha só, esse aqui, a preta, ela vende sozinha e vende de janeiro a janeiro, né? Com certeza. E o preço dessa? Essa aqui tá 40 reais. 40 reais. E aí se você quiser colocar o cropped mais 20 reais, você já forma um conjunto. Tem tamanho também dessa aqui, né? Sim, PMG. PMG e agora aqui do lado eu tenho esse vestido. Gente, esse vestido aqui ele também tá vendendo muito, tá super em alta. Qual que é esse modelo, Eber? Esse é o vestido ciganinha. Olha, tem o bolso já pra facilitar. Olha essa cintura. Não é aquele recorte quadrado, não. Realmente fica bem acenturado. O comprimento dele também é muito bom. E tem em outras cores. O preço desse? Esse tá 35. 35. Eu tenho aqui. Gente, esse aqui é muito lindo, né? Pode falar desse. Sim, esse aqui é mais um vestidinho que também a gente tem, ele é com esse decote assim em V aqui e as alças com regulares. Olha, a alça é bem fininha pra realmente dar um caimento. Esse aqui pra festa tem outras cores também, tá pessoal? Muitas opções de cores. E os dois modelos, cara, a gente tem o vestido, o zíper atrás pra facilitar. Ah, pode mostrar também. Agora, esse zíper eu acho ele muito lindo porque dá um destaque mesmo, né? Com certeza. Imagina só na hora da mulher vestir, é o mesmo preço esse? Mesmo preço. Mesmo preço, né? Então, tem de manguinha, tem de alcinha. Eu tenho esse aqui. Esse aqui é macacão? Isso, é um macacão. Lá no catálogo vocês vão ver o quanto esse macacão veste bem. Ele tem aqui a regular na cintura aqui, ó. Ah, legal. A manguinha aqui, a agulhinha de dobrar, né? Manguinha japonesa e ele veste super bem. Vocês vão ver na modelo lá no catálogo. Gente, também tem o bolso e tudo que nós estamos mostrando, o que não falta aqui é variedade de cor que você vai escolher no dia o que tiver disponível no momento, né? Sim, aí no catálogo, Karine, vai estar os conjuntos com calça, conjunto com short, conjunto com short saia e peças à bolsa também, individual, que tem opções de você comprar. Vai ficar tudo fácil, né? Aqui tem uma equipe preparada pra atender todos vocês, o mais rápido possível também. Tem loja física na região da 44. Vem conhecer a loja pessoalmente que fica onde, sua loja? Sim, nós temos a loja no Centro-Oeste 1, no Corredor 12, loja 1538, e no Centro-Oeste Outlet, na Porta da Rua, loja 15. E pra facilitar, vai ficar tudo na descrição do vídeo. Os dois endereços das duas lojas, então tem duas opções, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Dá pra ir lá comprar, é bom que vocês pegam, escolhem o jeito que você quiser. Mas pra você aí que não consegue vir até Goiânia, não se preocupe não, que aqui ele envia pra todo o Brasil, de todas as formas. É parceiro super confiável, vocês podem comprar de olhos fechados. Quem comprou nunca reclamou, né? Com certeza a gente tem cliente, desde o primeiro vídeo que a gente fez, fidelizando já muito cliente pela qualidade. Gente, quem compra uma vez, compra sempre, porque aqui é fábrica. Como eu mostrei, tem costura e tem acabamento. E muito obrigada então pelo vídeo de hoje, pela parceria, né? Eu te agradeço, mais uma vez. Gente, nós estamos aqui aguardando todos vocês. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.